Música Calma na vinha, calma na vinha, vai devagarinho Rebola gostoso, dá que puxa o pretinho Chama pretinho, chama pretinho Calma na vinha, calma na vinha Calma na vinha, calma na vinha Chama pretinho, chama pretinho Pô, 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 na buceta branca Pô, 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 p Oeste a leste a norte a sul, respeita a porra, esse é o DJ Jô Calma novinha, vai devagarinho, rebola gostou daqui porra Chama preti Chama preti Calma nonvinha, calma nonvinha Chama preti Pou na buceta branca Eu queira a vassura de te dar pra esse mal é filho Calma, calma novinha Calma, 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 novinha Chama pretinho, chama pretinho De pedazinho, de jegue, de jegue É na nobel uma, porra, da parada pa ela A oeste, a leste, a norte, a sul Espeita a porra, esse é o DJ Ju